Os benefícios são muitos para ambas as instituições, porque ao fazer este consórcio com a PBS, a Faculdade de Economia ganha um programa de pós-graduação robusto e a PBS, ao fazer uma parceria com a Faculdade de Economia, ganha uma investigação também de qualidade, que é algo que neste momento não possui dentro de portas. Isto são duas coisas, são absolutamente fundamentais para o futuro das suas instituições e que vão permitir que elas se apresentem de uma forma muito mais robusta perante as agências internacionais, o que vai resultar numa enorme mais-valia em termos dos rankings das instituições e da projeção que elas têm. Este acordo de consórcio é, sobretudo, o resultado de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido de articulação entre o trabalho desenvolvido pelas duas escolas, que estão naturalmente ligadas porque partilham a área científica da gestão. E os objetivos são, sobretudo, assegurar de uma forma mais institucional essa articulação, que é essencialmente o que se pretende, o que naturalmente resulta no rebostecimento da atividade das duas escolas e das duas escolas, e por isso também é um contributo importante para os processos de acreditação internacional, que são cada vez mais importantes nas escolas da economia e, sobretudo, de gestão. Eu acho que o que este consórcio faz é trazer as duas escolas juntas de forma mais formal, se quiser, e abrir a porta para colaborações que deveriam existir, e o que nós estamos conversando por um tempo, e eu acho que, de um ponto de vista de pesquisa, de novos programas que podemos desenvolver, e, mais importante, para as parceras internacionais também, eu acho que temos um longo caminho para ir, por um lado, mas há muito a ganhar, por trazer juntos dois, digamos, brands que são bem conhecidas em seus próprios mercados, mas as pessoas não pensam deles como parte da mesma coisa, que é a Universidade de Porto. Eu acho que combina os dois, e deixando o mundo saber que somos todos um, e, por exemplo, outras universidades aqui em Porto e em outras partes do mundo têm as duas partes da educação juntas, e nós temos elas separadas, e isso nos faz um pouco mais forte em todos os aspectos, porque, às vezes, você não tem um programa de graduação, ou você não tem um educação, e, por exemplo, se você colocar um e outro juntos, nós somos completos, e isso é o que é, então, nós estamos fazendo uma entidade completa.